Olá, meus amigos. Rafael Kutaj, da Prospect Pro. Estamos iniciando aqui mais um Prospectcast, o podcast da Prospect Pro. Hoje com um grande amigo, aqui o Wilson Aruki. Obrigado. Meu parceiro, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Prazer ter você aqui com a gente. Ti, tchau. Mais um, né? Mais um, né? Mais um, né? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Esse tema você conhece um pouquinho, né? Pós-vendas, né? Pós-vendas, né? Pós-vendas. Bom, antes da gente começar essa aula, que esse é um dos caras aí que me ensinou muito, um dos meus professores, que acreditou em mim antes de montar a empresa, quando o Alan, um abraço pro Alan lá da ABA, me colocou lá na central, né? Esse cara foi lá, acreditou, tinha já o sistema dele, e ele, pô, me deu um apoio na parte de gestão, pra eu me tornar um gestor, porque eu não era um gestor, eu era um vendedor. É, falaram, ó, agora você vai supervisionar a central. Eu falei, cara, né? Nunca gerenciei pessoas, então prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado. Gratidão. É um prazer enorme, prazer meu aí, estar junto, ver o que você cresceu, que a Prospect Pro cresceu. É uma honra estar junto. E legal estar entre amigos. Legal, bacana. Bom, antes da gente começar essa aula, eu quero falar dos nossos patrocinadores. É o Prospect Cash, ele é patrocinado pelo Autoconf, que é o menor sistema pra gestão de lojas multimarcas do Brasil. Não só pra multimarcas, se você é concessionário e tem uma operação de usados, o Autoconf é uma solução completa pra você que quer fazer a gestão do estoque, quer fazer a gestão da preparação dos carros, aquele controle de onde tá cada carro, tempo de preparação. Eles têm também a parte de gestão financeira, eles cuidam do seu site, enfim. É uma solução completa pra você que é lojista, que é melhorar os processos da tua loja, da tua operação de usados. Se você não conhece ainda, entre em contato com o Peterson, com a Raquel, que você vai se surpreender com a ferramenta. Isso aí, Peterson, Raquel, um abraço pra vocês, todo o pessoal da Autoconf aí. Pô, vou apresentar a você, Anu, que esses caras são especiais. Rodrigo Dalbello, um abraço, Raquel, são amigos, são pessoas do bem, pessoas... São dos nossos, Anu. São dos nossos. Vou te apresentar. E também somos patrocinados pela Gestal do Brasil, que é a maior certificadora de garantia. Hoje você consegue dar um, até dois anos de garantia pros veículos seminovos. Então, pra você que tem uma operação de seminovos em concessionária, ou você que tem uma loja multimarcas, você consegue terceirizar o pós-vendas, né? O Felipe Murassi, um cara visionário, um grande abraço, teve aí a coragem de vir à Itália com uma pastinha na mão pra falar, eu vou terceirizar o pós-venda de multimarca. Esse é corajoso. Esse é corajoso. E aí deu certo. Hoje eles são referência, são mais de 3 mil lojas de concessionárias no Brasil. Então, você que é lojista, você que é concessionário, não tem a Gestalto ainda, entre em contato. Se você tem aquele vendedor que fala que não tem tempo pra prospectar, pra trabalhar o CRM, acho que o Aluco já ouviu essa história algumas vezes, né? Sabe o que você faz? Coloca a Gestalto lá, terceiriza o pós-vendas, que seu vendedor vai ter muito mais tempo pra prospectar, pra alimentar o sistema, pra trabalhar o Instagram, as redes sociais. Então, chama lá, um grande abraço pro Benê da Gestalto, nosso amigo, nosso parceiro, o Benêzão. Chama o pessoal da Gestalto, conhece que você vai se surpreender. E não é só pra terceirizar o pós-vendas, pra terceirizar o pós-vendas, você também consegue agregar valor, porque um, dois anos de garantia pré-veículo semi-novo vai te ajudar a vender mais. Certo, Aluco? Sim. Incorporar, né, Rafa? Exatamente. Incorporar. Pô, hoje... Agregar. Exatamente, agregar valor. E hoje eu tenho duas feras aqui, referência em pós-vendas ali, meu parceiro, meu gerente de projetos, meu sócio, Thiago Santana. Mais uma, mais uma. E o meu professor aqui, um dos meus mentores, Wilson Aruque. Então, hoje eu quero ser ouvinte aqui, vou ficar com um caderninho adotando, pra aprender. Esses dois aqui são feras demais, galera. Se você tá assistindo a gente, gosta do Contudo da Prospect Pro, pega um papel, uma caneta, que você vai sair daqui com muitos insights. Esse cara aqui é uma enciclopédia, e esse aqui também. Então, hoje eu tô aqui pra ouvir vocês e aprender, galera. Beleza? Você viu a responsabilidade, né? Jogou pra nós aí, né? Pô, eu tô muito empolgado, porque o Aruque é um cara que acreditou em mim desde o começo, me apoiou a troco de nada, ele chegou lá, a gente se conheceu, em 15 minutos de conversa, ele falou, pô, a gente é... Bateu o santo. Bateu o santo, os dois árabes, libanês, ali, um pouco bravos, os dois focados em resultado, né, Aruque? Quer que a lojinha cresça. Exatamente. Então, pô, fica à vontade, sinta-se em casa. Queria que você falasse um pouquinho pra nossa audiência aqui quem é o Wilson Aruque. O Wilson Aruque, ele é CEO, fundador do MepSys, que é um dos melhores sistemas aí, o melhor sistema de gestão de CRM em concessionária. E tem também a parte de inteligência artificial. Eu sei que você, pô, você é um cara pioneiro aí no mercado, você tem... tá muito à frente aí da maior parte dos sistemas. Queria que você falasse um pouquinho da sua história, você é pessoa física, jurídica, conta um pouquinho pra nossa audiência, fica à vontade, meu querido. Tamo junto. Bem, obrigado aí de novo. Como falando aqui, todo mundo aí, acho que é uma honra estar aqui de novo, estar com amigos, né? Acho que isso é mais importante. Não ser ter clientes ou parceiros ou, como você falou, começamos junto e hoje, olha como vocês estão, como a gente tá. Então, acho que isso é importante pra todos nós, né? Então, eu venho do mercado aí de... trabalhando com CRM quase a vida toda, né? Então, eu brinco que eu comecei com computador de válvula. Então, é... Olha. É, em 79, cara. Mais tempo. E de lá pra cá viemos trabalhando nesse processo e há uns 30 e poucos anos atrás comecei a trabalhar focado em CRM já na parte com gestão de montadora e depois eu fui pro mercado aí quando começou alguns atendimentos diferentes começaram a falar em CRM estão falando lá em 2003, 2004 que tinha daí as montadoras falando eu comecei a trabalhar com um grupo em cima do CRM e desse grupo a gente eu via a necessidade que existia no mercado de ter alguém especialista. Existia uma dor, né? Existia um gargalo ali. Existia um gargalo porque, como a gente pode falar os DMs o CRM virou um puxadinho né? Tudo virou um puxadinho e hoje e naquela época já olhando pra isso eu vi o quê? Eu vi a necessidade de que teria que ser alguém especialista e aonde eu me inspirei nessa história de ser especialista em CRM? Foi exatamente quando eu olho pra um hospital né? Você se machucou hoje pô, você tá com o joelho machucado não vai ser um cardiologista que vai te atender vai ser um ortopedista então dentro desse processo eu falei, pô por que dentro de uma concessionária de um grupo não tem alguém específico especializado em CRM? Perfeito. E foi aí que eu vi a necessidade de falar peraí tô falando isso há 17 anos atrás quando eu montei o MAPSIS e aí foi exato passa e aí foi que comecei a trabalhar com o LID já nessa época e com a parte de CRM em pós-vendas porque o pós-vendas sempre ficou um pouco de lado sempre o MAPSIS nasceu no pós-vendas? o MAPSIS nasceu não, nasceu em vendas em vendas depois foi em pós-vendas no segundo lugar nasceu em vendas na necessidade de vendas aí eu vi a lacuna em pós-vendas e aí quando pegaram no grupo eu falei, pô vocês não querem pós-vendas? até nisso a gente tem a sinergia porque a gente tem a maior necessidade pós-vendas ou vendas hoje? maior necessidade eu acho que a maior necessidade de hoje é pessoas desde o tempo de lá pra cá mas vendas eu acho que você tem maior necessidade porque tem muito contato muito muito diálogo muita oferta tem que ter uma visão diferente tem que atender o cliente bem tem que tem que dar atenção no pós-venda você tem o mesmo processo só que você tem você tem mais processo você tem que seguir o processo então tem uma revisão a cada 10 mil a um ano então você tem um processo em vendas é aquele momento perdeu o momento? perdeu perdeu o playboy e é o primeiro contato do cliente e é o primeiro contato só que o pós-venda ele é mais importante do que essa primeira venda a primeira venda você vê o vendedor falando uma, duas vezes com o cara vai, cinco vezes falou vendeu só que o cara vai passar quatro, cinco vezes no pós-venda então se eu não fizer um trabalho muito bem feito no pós-venda eu não fidelizo esse cara pra vendas podemos dizer que o pós-venda seria um pré-vendas porque se você trabalha bem em pós-venda você vende mais a galera, né o pós-venda sempre foi o patinho feio ah, pós-venda é crente de pós-venda é peça é peça, vai lá onde? eu não vim comprar vai lá, vai lá aí vai lá já vi vendedor dar um expor pô, você tá mandando um crente de pós-venda eu sou de vendas você que é vendedor que tá assistindo a gente atenda o cliente não importa se ele tá procurando peça, serviço seguro, carro ou o que for atenda bem o teu cliente foque no relacionamento não existe o cliente de vendas o cliente de pós-venda o cliente ele é da marca ele é da concessionária né, Luque? uma coisa que minha avó falava que ela brigava comigo era que tocava o telefone em casa tinha que atender eu falava pô, vou atender o telefone minha avó falava lá no árabe ela falava assim filho a pessoa que tá do outro lado parou tudo que tava fazendo pra te ligar o mínimo que você tem que fazer é atender nossa, que lição, hein? e isso é uma lição que eu levo até hoje eu levo até hoje porque se o cara passou parou pra te mandar um whatsapp se ele parou pra te mandar um e-mail se ele parou pra te ligar se ele entrou na loja ele parou o que tava fazendo pra então se a gente não aproveitar isso eu tô sendo desrespeitoso até com ele né então eu vejo esse processo e as pessoas não dão porque virou automático whatsapp telefone cara, isso não é uma dica vou dar uma dica aqui pra vocês coloquem nas suas lojas no pós-venda um vendedor onde você tem mais fluxo de loja hoje? no pós-vendas ou na loja? é no pós-venda você tem lá 20, 30, 100 passagens você tem 5 na loja põe um vendedor dentro do pós-venda faz um trabalho lá então as pessoas perdem essa oportunidade fantástico fantástico os caras perdem essa oportunidade que não ou se não eu vejo muito alguns clientes nossos pô, pega a lista do cliente que vai tá fazendo revisão amanhã já se programa e entrega pro cara ó, já tem a variação do seu carro tem o dá pra fazer um negocinho aqui pô, você já além do cara tá fazendo revisão você já tá dando uma oferta de venda então assim você vê que o pessoal muitas vezes come bola não dá o valor não sabe aproveitar a oportunidade é, uma outra coisa que eu vejo de vendas que você falou que eu vejo muito hoje acontecer antes a gente tinha um vendedor que ficava sentado na mesa esperando o cliente entrar e eu falo que o vendedor tinha aquela bola de cristal né né ele tinha aquela bola de cristal ele olhava e esse aqui não é comprador não e né o cara fazia aquela cara e daí o cara ia lá e comprava 10 carros à vista hoje eu vejo esse mesmo processo sendo feito por lead não vou falar o nome dos leads mas assim e esse aqui veio esse aqui e já cancela os caras nem ligam pro cara ou manda mensagem e encerra ou manda mensagem ou se nem manda ou fala que mandou e pôs lá por que você acha que o lead é tão desvalorizado hoje ainda eu acho que tem dois problemas nisso uma coisa é o volume então como você tem muito volume muitas vezes o vendedor vai fazer o que eu vou tirar um pedido eu não deixo sair um pedido porque o cara quer comprar não sou eu que quero vender sim e no outro lado é que assim depende da onde estão fazendo muitas vezes você vê eu vejo assim algumas coisas de marketing o pessoal falando de marketing eu fico até assustado quando eu ouço gerou 5 mil lead qual a qualidade desse 5 mil lead qual a conversão qual a conversão desse 5 mil lead como está sendo trabalhado essa base e aí o marketing fala eu vendi cara 5 mil lead não quer dizer que você vendeu você gerou 5 mil mas qual a qualidade mas você não acha também que é uma falta de preparo às vezes do vendedor de não saber trabalhar esse lead também eu acho que tem os dois lados muito do vendedor não saber eu acho que o vendedor peca por não dar opções de compra eu acho que essa é uma outra dica opções de compra dê para o seu cliente opções de compra opções de compra olha só cara você não pode financiar você compra um consórcio você tem um carro para vender cara dá opção para o cara esteira né não pode olhar a sua venda quem vive de volume a Toyota vem muito forte com esse conto a gente tem até um treinamento para esteira de vendas que a gente fala não dá para a gente olhar o volume esse negócio eu vejo o vendedor assim acho que você vai concordar comigo não mas espera aí chefe eu vendi 15 carros não está bom depende quantos clientes você atendeu para vender 15 carros deixa eu olhar a sua conversão dependendo da conversão pode ser péssimo mas foram 15 carros e o volume hoje não faz não segura a gente tem que olhar a margem a gente tem que olhar você falou muito bem tem que vender consórcio tem que vender seguro no pós-venda o assessorinho o assessorinho a galera fica pô mas o pós-venda claro que é comercial você tem que ter um ponto de equilíbrio como a gente conversou ontem mas pô você pode fazer uma venda de pneu você pode fazer uma venda de um agregado não dá para eu olhar ali e eu vejo muita consulada ainda que está no passivo no receptivo o cara vai lá me fazer a revisão até serviços especiais o cara vai lá não oferece me fazer troca de óleo tá bom e outro conceito que me chama a atenção que eu acho um absurdo é que o vendedor de carro de atual venda tem o conceito esse quer esse não quer quer não quer então ele vai numa linha assim não esse aqui não quer ele encerra quer não quer o que não quer você que é vendedor de carro o que não quer pergunta para ele quando ele quer quando ele vai comprar sonda uma data e aí você tem sistema de CRM gestores de leads aí interesse futuro joga ele de novo e volta interesse futuro trabalha sua base de dados muito se fala hoje de ter uma rede de relacionamentos uma carteira um importante network nossa você ter uma carteira é muito importante você ter um bom network é muito importante você estabelecer uma rede de relacionamento isso é fundamental para você ter performance mas se você não organiza essa base de dados e o MapSys traz essa solução não adianta nada eu vejo concessionárias lojas gastando um caminhão de dinheiro em mídia e o vendedor o gerente fala assim eu preciso de mais leads não você não você que é gerente você que é você não precisa de mais leads você precisa trabalhar melhor a tua base de dados não adianta você pagar o melhor sistema de CRM o melhor gestor de leads a ferramenta o Wilson ele é especialista em BI em dados também queria que você falasse sobre isso o que você tem que fazer é trabalhar a sua base de dados se você eu vou falar uma coisa que agora eu não costumo falar nas minhas lives mas você sabe que eu fico empolgado porque eu sou teu fã sabe quanto a Prospect Pro investe hoje em Google em mídia zero tráfego pago zero sabe o que eu faço você sabe o que eu faço eu pego a minha carteira tem lá o nome dos clientes o histórico da negociação o que eu já vendi data de aniversário e a data do próximo contato que você sabe que é um dos nossos DNAs um dos caras que me ele junto com com o Léo Carvalho um abraço para o Tocho também que é um cara fantástico vai estar com a gente lá na Fena Bravo Santa Catarina e pô eu pego essa base de clientes e eu faço a gestão da minha carteira eu ligo no aniversário eu mantenho contato ou seja trabalhar a própria carteira isso é que é importante hoje eu tenho hoje muitos clientes que eu consegui mostrar para eles que assim trabalha sua carteira você não precisa comprar mail que às vezes pode mais agora indicações quando comprava hoje a cabeça do vendedor é abrir abrir clientes novos é importante é muito importante só que você trabalhar a carteira é mais importante ainda eu acho assim como o Rafael falou eu também quanto eu invisto o Rafael sabe nada e não revestir a minha maior propaganda foi o que? o resultado que eu trago e um cliente indicar para o outro pronto eu posso ser um pouco bravo o cara de 2 metros 6 não tem como não ser chegar e não ser visto e nem com uma vozinha dessa e com essa beleza é diferente então você você chega falando põe mas você fala com o conteúdo você fala com a propriedade você fala mostrando o número é brincadeira o meu sogro falava uma piadinha que eu adoro até hoje mata a cobra e mostra o pau não eu mato a cobra morta porque o pau pode ser qualquer um cadê a cobra morta? então vamos ser realistas então esses exemplos que eu acho como você falou trabalha a sua carteira você não precisa trabalhar mais do que isso trabalhou bem pede indicação o cara indica e a pandemia mostrou isso a pandemia mostrou isso o Tiago é especialista pega a sua base de dados e oferta eu pego um cliente que eu vim de cá eu posso vender consórcio? posso vender seguro? o Tiago eu vou falar uma coisa faz um aproveitamento você faz isso com excelência o Tiago ele faz a gestão dos clientes de pós-vendas com uma excelência então assim além dos resultados que estão comprovados dobra a venda de pneu melhora faturamento melhora a ocupação na oficina enfim esse cara ele pega esse aqui eu vou oferecer isso aqui você vai comigo ele faz a reunião e ele oferece dentro da carteira ele investiu o tempo dele ele deu a ideia e o processo analisou sabe uma coisa que é interessante o Rafa me liga no dia a dia e ele pergunta qualquer projeto pra mim eu tô gerenciando 40 projetos 40, 50 projetos ele pergunta esporadicamente qualquer um aí eu falo pra ele no ato isso aqui tá acontecendo isso, isso, isso aí ele fala mas como é que você sabe das informações eu falo eu tenho tudo registrado eu tenho tudo de cada cliente de cada informação de cada um isso não é só o que você tem registrado você tem um processo pra isso e além do processo você tem uma coisa que eu canso de falar que acontece com o vendedor você tem lá uma carteira do vendedor escrito tudo negociação aí você pergunta pra ele que falta pra fechar esse carro o cara hum peraí deixa eu olhar aqui o cara não tá fazendo trabalho tá tudo no meu whatsapp tá tudo no meu whatsapp quer dizer o cara não tá lembrando quem ele tá falando então quer dizer aquilo não é verdade e se ele perder os dados do whatsapp agora qual a diferença se você estiver trabalhando como você falou como eu vi o que você falou agora e adorei o que você falou que é isso estou trabalhando cada cliente se você perguntar pra mim cada cliente eu sei o que tá acontecendo porque eu tô no dia a dia com ele agora se você não tá com o cliente não tá prospectando não tá fazendo nada você tá lá de novo o tirador de pedido você cai de novo na vendas o tirador de pedido então esse é o processo de você tá acompanhando perguntou é ping pong pá já sei é isso eu falo muito isso que no pós vendas o cliente tem que passar pelo menos a cada seis meses dar uma passadinha ali se você se distanciar do seu cliente que dica hein manda essa lá pra todo pós vendas o seu cliente tem que passar a cada seis meses com você se você se distanciar do seu cliente você não tem venda você tá perdendo ele pra o seu concorrente então não adianta tem que estar próximo muito bom isso que você falou tem dois pontos aí eu acho que assim importante você tá não só trazendo mas você está lembrando que você existe em seis meses porque eu falo na minha palestra que quem não é visto não é lembrado e por que eu tô lembrando estou preocupado com você que é meu cliente eu acho que isso mostra no pós venda o pessoal muitas vezes não faz essa conjunção disso e se você trouxer pra vendas é um parabéns um aniversário e de forma genuína sincero a galera confunde ah vou lá ligar se você gosta de pessoas se você se interessa genuinamente eu vou ligar pro meu cliente eu vou manter contato porque eu gosto se você não gosta disso de pessoas você tá dando o nome errado não é isso você tem que se preocupar genuinamente uma coisa interessante no aniversário e eu falo que eu sou velho ainda mas é que a pessoa eu falo que sou velho mas é que não entende o conteúdo eu ligo ainda eu mando o whatsapp dou nas redes sociais parabéns mas eu ligo sabe porque eu ligo é uma oportunidade de eu conversar e ver se tem alguma coisa que eu posso fazer exatamente é uma abertura uma baita oportunidade de você falar com a pessoa olha seu aniversário cara parabéns tudo e como tem as coisas o que tem você abriu um espaço se eu só mandar o whatsapp frio ah legal é que hoje a rede social é importante mas a gente esquece que isso aqui aproxima as pessoas na ligação isso é importante uma dica pra galera aqui pessoal você que tá assistindo a gente isso aqui faz ligação não é só o whatsapp exatamente então assim eu vejo as pessoas me perguntam muito assim qual que é o ideal chegou o lead eu ligo ou mando o whatsapp então vamos lá aí eu quero a sua opinião porque esse cara é fera eu acho que a primeira regra é respeitar o canal de comunicação que o cliente quer se ele colocar na intenção na mensagem olha quero falar por whatsapp você vai respeitar mas se ele não falou nada você liga porque no telefone eu sou muito mais persuasivo do que no whatsapp liguei pro wilson não atendeu eu mando o whatsapp o wilson um dia rapaz tá funcionando a xyz aí você vai mandar uma mensagem mas o cliente que não fala nada liga grava um vídeo pra esse cara o processo principal que você falou acho que é isso que o vendedor tem que entender o principal é o seguinte por qual canal ele veio se ele veio por e-mail vou responder por e-mail se ele veio pelo whatsapp vou fazer o whatsapp se ele veio pelo telefone mas assim se ele me mandou por whatsapp eu posso mandar um whatsapp e ligar pra ele pode ninguém proibiu isso tanto que você lembra da minha história do bdc que a gente tem até hoje onde eu tenho processos de bdc eu falo que é o padrão mapse isso que é o que? os 3 minutos 3 minutos é o que? chegou o lead esse cliente que me mandou o lead ele tá na frente do computador ainda tá navegando procurando alguma coisa o que que eu como vendedor faria? mando um whatsapp e já ligo pra ele opa, isso é meu na hora na hora não, nos 3 minutos por que? 3 minutos ele já foi fazer outra coisa olha só e ele já perdeu que ligou pra você e a conversão muda 3, 7 minutos acho que isso tem pesquisa isso 3 minutos eu falo 3 minutos que é dentro do tempo que a gente percebe que o cara ele lembra que ainda mandou um whatsapp pra você que fez um trabalho me perguntam muito qual que é o ideal o ideal é na hora em 2 minutos em 3 minutos não é isso? é, bateu e voltou é aquela história de você receber o pedido na sua se você tem uma pizzaria não vem o pedido já não sai na hora ali o pedido você tá na hora fazendo chegou não é na quando eu falo na hora lá né mas é responder dentro desses 3 minutos foi um padrão que eu criei falando em 3 minutos porque eu comecei a sentir que eu tinha os clientes que faziam isso os vendedores tinham mais conversão e mais clientes com negociação interesse futuro fazendo esse trabalho e aí qual foi a diferença? aí vem a diferença que você sabe mais do que eu por que que a gente separou o BDC de vendedor? e o vendedor começa o lead ele tá no outro whatsapp ele tá na outra ligação ele não vai responder em 3 minutos e hoje como você tem você falou bem o volume de célula de lead chegando é gigante o BDC então a gente pode classificar que hoje a dificuldade não é nem o processo é mais as pessoas muito mais as pessoas muito mais as pessoas e aí entra muito que eu acho que é o diferencial de vocês que é o treinamento é a pessoa entender que tem um processo a ser feito mudar o hábito mudar o hábito transformação transformação uma outra coisa que a gente falou eu falo muito em outras palestras de organização de tempo cara eu vou trabalhar eu tenho 8 horas pra trabalhar eu tenho dentro dessas 8 horas eu tenho várias distrações o whatsapp o telefone celular é uma distração desgraçada eu posso entrar no instagram eu posso entrar no facebook eu posso entrar onde eu quiser só que se a pessoa se conscientizar que eu estou 8 horas pra trabalhar qual vai ser a minha produtividade? olha só hoje tem estudos isso que mostra que quase 50% ela não está produzindo ela está ocupada você acha que está produzindo mas você já está pensando em outra coisa você não está focado naquilo ocupado é diferente de produtivo porque o empreendedor o consultor fala assim pô chefe mas você está me cobrando eu nem almocei eu saí da loja 8h30 da noite estou trabalhando peraí se você trabalhou 10 12 horas não significa que você foi produtivo não existe falta de tempo tempo é questão de prioridade de escolha outro dia eu vi um amigo meu falou assim não mãe a senhora me desculpa que eu estou sem tempo para ver a senhora mas eu preciso passar ele desligou eu falei esse cara é de pau você não tem tempo para ver tua mãe você não prioriza ver tua mãe você vai na academia você vai tomar cerveja com os amigos vai jogar bola você não quer ver tua mãe ele falou não para você está me sendo agressivo aquela coisa que você sabe não é agressivo seja sincero você não tem tempo ou você não priorizou para ver tua mãe porque tempo é questão de escolha de prioridade faz muito e tem uma frase uma frase que eu ouvi uma vez e gosto muito na frente do sufocado tem um folgado olha aí então quer dizer o que na verdade se o cara está se o cara está sufocado alguém na tua frente não está fazendo a parte dele total então se você pessoal eu vou falar nomes eu vou falar por mim mesmo eu sei que eu não sou um parâmetro mas minha esposa depois confirma isso um beijo para a minha filha eu gosto de domingo perto da hora do fantástico está em casa eu sei que eu não sou parâmetro mas o que eu faço domingo à noite eu abro meu note enquanto está no fantástico vejo tudo o que aconteceu no sábado e domingo eu estou ligado mas eu vejo tudo para segunda-feira quando começar as nove eu começo a trabalhar não vou ler meio não está errado mas não sei se eu estou errado se estou certo mas assim eu começo segunda-feira trabalhando e atualizado e atualizado então assim você se organiza com o tempo você se organiza com os processos se você tem oito horas é oito horas se você fizer dez um dia ou outro beleza acontece mas todo dia você não almoçar agora vou falar uma direta você não almoçar comer lanche não pode você tem que ter esse horário de parada está vendo só peraí eu quero eu vou valorizar isso aqui isso para quem está assistindo é uma direta para mim eu quero deixar claro porque parece que a gente já fez muito isso já fez o Wilton via lá eu sei almoçar lá na área eu também comer McDonald's quatro horas da tarde quantas vezes e aí tem um cara que é o João Jota que eu sou fã ele fala assim a gente precisa ter as prioridades saúde família e trabalho não diverta a ordem saúde em primeiro lugar família e trabalho se você não tem saúde você não vai conseguir cuidar da sua família sem a família não faz sentido o trabalho e aí você fala pô mas você nunca colocou o trabalho muitas vezes por muitos anos já fiz isso e faço isso só que isso tem que ter um prazo isso me chamou a atenção na live que eu vi dele pô eu vou precisar trabalhar dois anos eu vou precisar ralar seis meses se você não colocar um prazo você está errando não mas eu trabalho muito tudo bem você tem performance mas por quantos anos porque daqui a pouco você vai e qual o culto dessa performance exatamente eu falo por mim né então tem que ter prazo você vai aprender na dor a gente vai falar aqui mas todo mundo vai aprender na dor fantástico é disciplina né é disciplina eu tive como eu falei pra vocês um pouco antes eu tive projetos que eu fechei monstruosos de milhões implantei funcionou no outro dia eu caí doente com uma úlcera hemorrágica nossa depois de um ano agora vou ajustar vou sair pra comer não vou mais comer coxinha e esfirra no almoço não vou comer o sanduíche passou um ano tive de novo ai tive que aprender quase morrer duas vezes pra aprender então assim você vai aprender na dor a gente vai poder falar aqui vai cair na cabeça da pessoa vai ser uma semente mas mas isso não leva porque vai te tem que ter um prazo isso vai te custar na vida uma hora a vida vai te cobrar isso e não que você não possa ficar um tempo não tem que ficar pessoal ninguém cresce sem esforço não existe não existe almoço de graça é isso para não vai cair do céu nada nada esquece tem muito conteúdo eu vou tentar organizar porque eu não quero perder esse cara é muito fera então assim a gente sabe que você tem resultados incríveis com o sistema você tem uma logação eu queria que você falasse um pouquinho várias montadoras fora do Brasil você atende fora do Brasil e eu sei que no pós-vendas principalmente que é o nosso tema aqui você tem resultados muito acima da média eu não sei porque você pode abrir e fica tranquilo que não puder então assim eu sei que você tem a questão da inteligência artificial que você consegue pôr uma previsão você consegue diminuir a evasão então eu queria que você desse dicas aqui para os gerentes de pós-vendas para os diretores que estão aqui assistindo a gente o que o MepSys entrega qual que são os diferenciais o que você pode falar que eu sei que tem coisa que é sigilo não né porque eu sei que você tem uma entrega muito acima da média e você tem algumas ferramentas que você consegue otimizar muito a questão de evasão de revisão de assertividade né que depende desse termo com você da questão da revisão então fala um pouquinho para essa audiência aqui que é muito massa vamos falar um pouco do que a gente estava falando de venda é só terminar a venda sim, fique à vontade na verdade em 2019 na verdade comecei em 2017 né são 17 anos de MepSys 17 anos de MepSys mas em 2017 eu comecei a ver exatamente o que a gente estava falando de lead de vendedor não responder lead não ter isso não ter aquilo em 2017 eu comecei a montar inteligência artificial que é a Mapsia em 2019 na Fena Brav fiz a palestra falando disso porque eu via que os vendedores não davam atenção para onde conforme vinha o lead a esse lead julgando-se julgando-se pré-julgando já já nem ligou uma vez o cara era desacreditado era desacreditado ainda é ainda eu vejo que muitos deles são né então se o cara tem uma aqui vou falar aqui posso falar o nome lead de Facebook hoje eu vejo que o vendedor tem arrepio é o cara lead de Facebook ele é bom porque ele é um cliente que você não está na sua carteira a pessoa precisa entender isso e ninguém vai lá botar uma informação se o cara não tem interesse então se o cara vir para o Facebook é um cara que tem interesse vamos trabalhar ele e o seu papel vendedor é esquentar esse lead sim não é julgar se o cara esse cara não vai comprar agora e você qual que é a tua habilidade de fazer esse cara manter contato com você atuar nas redes sociais e vender o carro mas daqui seis meses daqui um ano é uma poupança não importa exatamente é um consórcio top então isso daí daí eu montei o que é inteligência artificial porque me incomodava ver os meus clientes e aí vem o que eu falo para você e você sabe disso a dor de dono eu não sou o dono da concessionária mas me dói ver um cliente receber três mil leads e você ver os caras jogar fora exatamente e aí o que aconteceu eu montei inteligência artificial para fazer o que eu respondo sob avaliação e já dou a parcela para o cara pronta é só o vendedor fazer o que trabalhar a argumentação trabalhar a argumentação então esse é um dos pontos que eu falo diferencial os outros de sistemas a gente tem muito isso muito mesmo sendo até copiado feito mas beleza o mercado é para todos então esse no ponto de vendas eu acho que é mais isso mas onde eu acho que em vendas ainda peca exatamente aí entra muito de vocês é o treinamento é o processo é a continuidade é o que você acabou de falar que é o que eu gosto de ouvir o cara veio hoje ele não vai comprar hoje pode ser que ele não compre agora mas daqui a seis meses daqui a um ano daqui a dois anos eu sempre gosto de dar um exemplo seguinte quando minha filha fez 14 anos eu comprei um consórcio porque quando ela fez 18 eu tinha um carro para dar para ela então por que um cliente vai na loja está com um filho vende um consórcio para o cara cara daqui a cinco anos você dá um carro para ela isso é importante planejado sem pressa sem pressa o cara vai fazer e você está comendo bola por que e o menino está lá só vender o carro entregou tchau vou para o próximo para o Guga Gadeira que é um grande abraço um cara sensacional que é especialista em marketing digital na geração de leads nessa questão de tráfego pago de Instagram grande abraço no podcast ele falou que o vendedor fala que o lead é frio não existe lead frio existe atendimento frio o seu atendimento está frio e você não está acreditando eu quero dar um case aqui na prática porque quem me conhece sabe que o relacionamento não é teoria tudo que a gente fala eu e o Thiago já viveu? a gente vende todo dia a gente faz follow up e assim tem um cliente eu vou citar aqui ele vai ficar bravo comigo eu vou falar um grande abraço para o Henrique lá da Daitan oito anos fazendo follow up e eu estou na Daitan Valley a gente aprendia oito anos obrigado Henrique pela oportunidade um amigo um parceiraço mas ele nunca falou não para mim ele falou cara não é o momento me liga mês que vem semana que vem esse ano não vai dar vou te indicar um cara ele nunca falou não e por que eu vou apagar? aí ele falou esse Rafael é maluco de ficar oito anos eu tenho um contrato legal com a Daitan com o grupo Remaza mas tem uma insistência aí o Rafael insistiu 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 ele acreditou no lead e aí sabe o que aconteceu Wilson? eu peguei o carro e eu falei eu vou lá olha só eu também eu também valorizei o cliente eu falei eu vou lá eu vou lá vou conversar com ele quero olhar olho no olho quero sentir a necessidade do que ele precisa olha só tudo isso é o que? é valorização isso tudo é o que? relacionamento e articulação eu falo sobre articulação você articulou durante oito anos ele ficou lá batendo a porta tô aqui tô aqui tô aqui uma hora você falou assim tô aqui agora ele foi batendo a porta né? quem entrou? exatamente não faltou um insight pra ele não entrar mas você foi sim e aí você fez o cliente então é isso que eu falo a inteligência artificial outra dica pode ter chat pode ter chatbot pode ter o se você não sentar com o cliente e olhar no olho dele e falar porque ele acredita em você todos os processos são frios tudo que eu vejo do cara falar não tem chat mesmo a inteligência artificial ainda é fria ela não tem uma pegada de falar pô isso aqui é uma pegada de negócio não tem ainda isso é importante dizer que a gente não tá falando aqui de quem o crédito de quem fechou não, não, não aqui foi um trabalho feito em conjunto é isso que eu falo e o Henrique nem me conhecia quando eu fui lá ele falou do Rafael você é o profissional do Rafael legal por causa do trabalho da insistência dele o que ele construiu nisso ele construiu uma ponte uma escada pra chegar do céu pronto e o que a gente tem que fazer isso e não é um Aluque tem clientes que é 7 6 anos 5 anos e aí tem gente que fala assim pra mim pô, mas você é o dono você é patrão você vai ficar ligando pro cara 5 anos eu quero deixar um recado pra quem tá assistindo aqui a gente se você é vendedor se você é gestor comercial você tem que parar de querer encerrar tem um motivo no CRM que eu sei que o Aluque é dos meus que eu odeio que chama adiou a compra pra mim isso é um pedal adiou pra quando? não, esse cara aqui ele adiou pra quando? ele falou quando for comprar ele me procura aí eu falo assim você acreditou? aí eu falo nossa o Rafael tá agressivo não é agressivo o teu papel é sondar uma data de compra o papel do vendedor é perguntar quando e manter esse cara ativo por exemplo e não é uma pergunta que ofende qual é a sua previsão? é esperar o décimo não vai mudar muito é esperar o décimo terceiro vai vender uma casa não tem muita saída ou se não tiver adicione esse cara nas redes sociais no whatsapp mantém ativo o Henrique me indicou mais de três clientes que fecharam o contrato com o Aluque antes dele comprar obrigado Henrique um abraço Henrique Cordeiro sensacional parceiraço nosso ele me indicou três clientes o irmão dele que tem lotérica ele indicou pra gente fazer um treinamento lá antes dele contratar agora sim você vai ficar porque eu sou gestor porque eu não vou ficar gastando tempo com um cliente futuro o vendedor tem que estabelecer uma rede de relacionamentos organizar os clientes com interesse de compra futuro o Wilson é especialista e trabalhar essa base de dados como uma ferramenta não como um castigo pô mas eu vou ficar jogando o cliente pra ligar uma vez vou ter que ligar pra ele de novo e eu vou falar agora coloque o amor nas minhas palavras a gente não é o cara do Instagram do arrasta pra cima mas assim eu vou falar pra vocês Anuque a Prospect Pro hoje tem um faturamento de 6 milhões por ano e o que a gente faz quanto a gente investe em mídia a gente faz prospecção o meu time comercial eu tenho três direitos comerciais fazem a gestão da carteira e o que a gente ensina a gente falou isso ontem né Anuque o que a gente fala do processo é o básico bem feito é o básico bem feito você fazer follow up você acompanhar o cliente você alimentar o sistema de CRM é o básico é o básico não precisa fazer mais se você fizer de novo aí cai no que a gente conversou se o vendedor fizer a sua parte o gestor tem como ver alternativas pra vender mais e aí vai a cadeia toda trabalhar na verdade quando a gente fala de uma empresa a empresa é piramidal né só que na verdade quem sustenta a empresa é a pirâmide invertida olha aí né a pirâmide é aqui por que que é aqui porque quem tá na linha de frente são os vendedores é o pós-venda exatamente não é o dono que tá aqui que tá falando com todo esse povo então se eu não treinar não dar o processo eu não consigo fazer com que a outra parte venda com que a outra parte fique satisfeita tenha excelência né então esse é um processo de venda é que nem no pós-venda né pós-venda a gente leva o nosso carro aí o técnico ali ele fica focado só nesse carro mas ele não pergunta sua esposa tem outro carro dessa marca olha só ele não pergunta se tem outras oportunidades tem uma boa dica sua mãe tem um carro seu pai tem um carro também faz a oportunidade da família exatamente né e tem muitos concessionários que falam assim poxa eu não consigo trazer cliente fora de garantia eu sou um cliente fora de garantia eu tenho um carro fora de garantia e eu levo na concessionária mas eu levo com quem entra em contato comigo mas você não leva nem em São Paulo parece que você dirige 100km pra ir porque tem uma concessionária que deu uma boa experiência pra ele e ele dirige uma hora e meia pra ir a concessionária que faz o que? que atende ele bem que dá uma boa experiência por incrível que pareça é isso eu fui em várias concessionárias em São Paulo e eu não senti que eles estavam tratando o meu carro como eu gostaria e aí quando eu vi o atendimento de uma concessionária lá do Vale do Paraíba eu falei não, eu vou lá pra mim vale a pena vale a pena vale a pena não atendeu bem perde mesmo não adianta vamos embora vamos pro próximo é isso aí você tem que trabalhar o cliente entender a venda consultiva a venda personalizada a venda humanizada você tem que entender humanizada eu acho que é isso isso tá faltando muito essa humanização de venda o pessoal tá muito não é Instagram é vídeo é isso é conversa é isso aqui bater papo é ver pôr olho no olho né agora quando se fala de pós-venda vamos mudar agora a página pro pós-venda no pós-venda o que acontece hoje numa abscisa eu falo com o peito aberto e ponho qualquer um pra desafiar eu tenho 90% de assertividade em trazer o cliente até a 20ª revisão olha isso é maravilhoso e aí eu ponho pra qualquer um desafiar isso ah pô o cara de 10ª revisão não tem mais o carro tudo bem mas eu tava na época certa com a informação que eu tenho dados né é dados trabalhar dados trabalhar inteligência e assim tem N fatores que a gente trabalhou que eu trabalho a cada 3 meses estudando o mercado então eu não tô fazendo uma régua de relacionamento e aí eu posso como o Rafael falou eu tenho ali eu tenho um algoritmo com 32 cálculos não é só cálculo 10 mil km ou um ano ou seis meses não, não é isso tem ciência por trás tem ciência por trás não, não é achômetro tem organização tem pesquisa tem mapa tem geoprocessamento tem o conhecimento do cliente daquela região naquela concessionária com aquele CPF como é o comportamento dele então não é só um vou montar uma lista e chutar não, não é isso ou se não como eu vejo muito os caras não, pega lá 10 mil km ou um ano faz uma cara, é furado por isso que é importante a gente entender o perfil do nosso cliente do nosso cliente hoje né e sempre você fala por exemplo muito com uma pesquisa é CPF chassis é porque muitas vezes o Wilson tem o carro dele que tem a filha dele que tem um outro perfil que tem a mulher que tem um outro perfil e é 1 pra 1 olha aí não pode ser 1 pra N porque senão você começa a quebrar isso daí começa a quebrar a sua lista então hoje eu tenho acho que é muito rico o que você falou aqui pra nossa audiência 90% de assertividade em trazer o cliente na época séria até a 20ª revisão até a 20ª revisão então você tem problema de evasão que você não tá conseguindo fidelizar reter os clientes e hoje é muito claro isso que você falou infelizmente a gente vive num programa de vendas que a gente não tem volume a gente tem vendas mas não temos os volumes que a gente tinha de 2019 então falando aqui abertamente esse ano você não tem 1ª revisão não tem 2ª revisão e o ano que vem você não vai ter volume pra 1ª, 2ª, 3ª revisão então se você não trabalhar e fidelizar isso eu falo há 3 anos pros meus clientes olha só e todo final do ano eu falo desse cara pô isso você fala você daí sabe como você vê estudo não tem eu tô vendo o que tá acontecendo então por exemplo já tô preparando eles pro ano que vem pessoal não estamos vendendo o volume que precisava o ano que vem nós não vamos ter 1ª, 2ª, 3ª revisão qual vai ser a estratégia alternativa? qual a estratégia? então hoje você fala dos concessionários o que que eu brinco um pouco? vocês tem que pensar que vocês são um centro automotivo olha que dica aí pra trazer da 4ª até a 10ª revisão perfeito no exemplo isso aí e outra coisa tirar o paradigma que o cara depois da 3ª revisão tem que ir na mecânica pode até ir mas não é isso ele tem que entender que os dois não estão com distância de valor muitas vezes eu vejo N serviços eu vou falar até pelo meu irmão que de vez em quando faz ele vai no mecânico particular dele lá que ele conhece mas eu vejo que o preço não está diferente da concessionária e você tem na concessionária o que? toda a parte de 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 garantia que foi feito dentro de uma concessionária na mecânica é é tem aquele jeito né então você faz diferente se você não fizer isso hoje qual que vai ser o resultado do ano que vem? e outra coisa se você não fidelizar esse cara esse ano isso eu venho falando há três anos com os clientes qual é a carteira que você vai ter pra frente hoje? então eu tenho concessionários hoje com seis mil passagens oito mil passagens no mês que você olha quase quarenta cinquenta por cento sessenta por cento e hoje nós temos nós temos já montadoras e redes de concessionárias que já estão abrindo o próprio Auto Center também né sim você pega ali a GM a Toyota a GM está com a parte de Acedel a Toyota está com a parte do T-Serve que atende todas as marcas que está atendendo todas as marcas e está reaproveitando os clientes que realmente tem essa mentalidade poxa eu não vou levar na concessionária porque é caro né isso eu sempre falei um concessionário vende multimarca ele não vende ele vende só GM não não ele vende multimarca e o seminovo que ele vendeu porque esse cara ele não prospecta então eu sempre não mais precisa eu sempre pus o outro cliente então dá pra gente pensar no conceito de esteira de vendas pra vendas que eu tenho que não só vender volume eu tenho que olhar a margem eu tenho que captar o seminovo eu tenho que vender consórcio eu tenho que vender seguro eu tenho que vender acessório eu tenho que vender plano por assinatura que é super em alta e no pós-venda também existe uma esteira porque pô eu posso vender pneu às vezes não oferece no sistema no MAPSIS você tem serviços adicionais troca de pastilha troca de bateria troca de palheta olha que legal a palheta a palheta é ridícula é um valor mas não é pela palheta é pela lembrança do cliente ele fala ó tá chovendo ó tá na hora você trocar a sua palheta nem que ele troca com o cara no farol pô precisa trocar a palheta tudo bem mas você tá fazendo um trabalho pra ele são serviços adicionais que você tá pondo na sua lista que a montadora não fala e os acessórios vêm na esteira disso né é que eu não vou conseguir falar que eu sempre erro a oxigenação oxisanitização é esse daí eu sempre erro isso é um trabalho de se vender eu recebi aqui hoje ó cara você vem fazer aqui a revisão no sábado e você por 10 reais você faz a oxigenação é oxisanitização que é um dos serviços mais essenciais que foram feitos veio da pandemia e que já era necessário antes exatamente você sabe como vende esse serviço a gente fala assim poxa você tem filho seu filho seu filho tá com bronquite por que você não faz uma oxisanitização? ó na hora você consegue aí tá a dica aí outra dica dica boa meus dois filhos estão gripados eu falei pô vou higienizar o ar-condicionado vou fazer o processo pronto eu também falar devagar na ajuda ajuda e aí porque quem sabe porque eu fiz a revisão na construção na hora pouco tempo mas eu pego bastante estrada lá morro na praia praia eu vou lá até fui numa mecânica de confiança mas você fez há pouco tempo eu falei mas eu quero faz de novo isso é uma outra coisa por exemplo a gente que tá em São Paulo as concessionárias hoje falam as montadoras a cada 10 mil só que a gente trabalha aqui em trânsito é um processo agressivo troca de hora a cada 6 meses e faz um processo pra você trazer o cara só que de novo aí cai o que a gente conversou até outro dia não é eu trazer o cara agora afiar o facão e matar ele hoje eu tenho que ser igual fatia de presunto cortar os pedacinhos ter uma constância e vender com equilíbrio sim o cliente ele não pode se sentir aquele cliente que ele foi agredido que ele foi agredido acabou com o dinheiro dele exatamente tem que melhorar o faturamento tem que alavancar o ticket médio tem que vender agregados mas o cliente tem que sentir né ele não pode se sentir enganado tem que ser algo saudável e não ele tem que sentir que ele teve benefício fantástico isso aí uma coisa que a gente fala muito no sistema né falando assim eu vejo não posso falar mas assim eu vejo de alguns que tem lá o sistema que alerta tal cara cara eu tenho que alertar o cara antes não o cara quando venceu 10 mil 10 mil agora você tem que fazer revisão não eu tenho que alertar ele com 9 mil pra ele fazer antes porque que a gente percebeu isso dentro dos dados que eu tenho se eu trouxer o cara antes dos 10 mil eu consigo ter uma 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 recompra de quase 80% dele fazer um segundo serviço se eu fizer ele com 10 mil e 511 mil esse daqui cai quase pra 40% porque daí o cliente tem a sensação do que passou mil não aconteceu nada com o carro o carro tá em ordem por que que eu vou fazer a outra então a gente percebeu que isso influi também e aí você começa a ter uma outra coisa como eu tenho tem um cliente que estão tem um cliente que estão comigo há 16 anos com o MAPSIS 15 anos 12 anos 13 anos então o cliente dele já tá acostumado pela assertividade nossa de ser lembrado como você falou em vendas mas ser lembrado em pós-venda ó, precisa fazer revisão ó, precisa fazer troca de óleo ó, precisa fazer troca de pneu ó, tem uma oferta ó, tem campanha de dia das mães campanha é... revisão de férias mudar também um pouco do conceito você falar pra um cara hoje uma pô, você tá quinta revisão o cara cai da cadeira quinta revisão vai acabar com o meu dinheiro não fala pro cara isso fala, cara tá na época da manutenção do seu veículo é uma dica é um detalhe é uma palavra se eu falar tá na época de manutenção do seu veículo é diferente eu falar tá na quinta revisão e é interessante também o cara faz hum é interessante também pegar aqueles clientes como eu que gosta de fazer manutenção porque aquilo que pareça eu levei meu carro em janeiro, fevereiro, março e abril você roda né, porque eu rodo e levei na concessionária todos esses meses seguidos os meus colegas até ficam me zoando falam poxa, mas você levou todo mês na concessionária não, porque eu quero fazer mas você pega um cliente que tem esse perfil como eu você também tem que ter um equilíbrio com ele isso é interessante porque você tem que fazer realmente só aquilo que ele precisa e mostrar pra ele ó, você quer fazer pastilha mas sua pastilha não precisa olha só ele vai adquirir confiança isso aí essa é a dica manda a dica aí e é por isso e é por isso que você tem a constância porque é confiança fidelidade você passa credibilidade ética profissional eu vou dar um exemplo prático disso eu fui na minha mecanica de confiança um abraço pra Cris eu falei Cris, eu quero fazer a oxisanitização e ela falou pô, mas você fez há pouco tempo eu falei mas eu quero fazer eu moro na praia tá bom então assim o filtro eu não vou trocar agora porque você trocou há pouco tempo eu vou limpar o teu filtro tá e vou te cobrar só ela falou isso pra mim eu falei cara, ela não tá me enganando ela tá sendo honesta você acha que isso fideliza? pô, tranquilo nos Estados Unidos eles falaram agora no último congresso eu estive lá em Dallas todo ano eu tô lá pra me atualizar pra me reciclar e eu vi uma palestra onde ele falou que muitas a questão de precificação lá nos Estados Unidos de centros automotivos não é mais barato necessariamente e o cliente só que o cliente não tem essa noção por quê? falta argumentação de quem trabalha o agendamento dos consultores dos mecânicos então assim a gente precisa quebrar esse paradigma e mostrar que é construído assim é um local pra fazer a revisão de um seminovo de outra marca pra trocar o pneu pra trocar uma palheta porque se você for falar um caso claro trocar bateria você nunca vai pensar na concessionária nunca é o último você vai lá na loja de bateria vai na loja de é verdade você vai não tô falando mal pelo amor de Deus mas é diferente é diferente e aí você vê como você acabou de falar por que o Macedelco entrou junto nesse processo porque vê que unindo força eles são mais fortes o cara vai trocar uma bateria mas faz um serviço pode fazer um serviço pode trocar bateria então é união de forças nisso e você trabalhando pós-venda como eu falo assim você falou de fidelidade eu sou fiel mas assim e todo mundo me cobra e os pôs tem que vir aqui fazer aqui cara então eu vou eu posso falar eu vou na Automec eu vou na carreira sou fiel porque fui bem atendido e se pisar na bola eu ligo pro dono é isso aí e avisa pra ele porque você não vai mais porque eu não vou mais então por exemplo em todos os meus sistemas eu sou o cliente oculto eu sou o cliente oculto e ponho pra que a cada mês pra não ficar muito na cara sou eu ou minha esposa e ponho meu telefone e eu dou o feedback pra central falando ó o operador falou direitinho não falou isso falou aquilo ou você tá usando discador tá errado porque ouvi a música não ouvi o cara falar detalhes também detalhes só que se você ouve agora Wilson é importante também que o gestor de pós-vendas ele tenha estratégias junto a equipe dele a equipe ali de consultores a equipe de agendamento pra ter essa constância de manter o contato com o cliente o que é muito importante que eu acho e eu falo isso pra todos os meus clientes é assim a central de agendamento tem que ter a voz direta com o gerente de pós-venda junto com o marketing pra montar estratégias de atração pro seu cliente exatamente por quê? então um exemplo claro tô lá no cara da quinta revisão pô vou ligar pro cara lá pô quinta revisão ó o cara falou pô vai dar um exemplo tá caro cara mas eu tenho um combo de serviço aqui que sai por isso você paga em três vezes se tiver essa conversa essa argumentação o operador vai conseguir fazer e você vai conseguir dar uma oferta aqui de novo falamos de vendas cai pro pós-vendas eu dou opções pro cara poder fazer e pro cliente poder entender ou seja ações estratégicas que pegam o cliente e hoje tem que ser mais do que nunca isso e essas ações as pessoas muitas vezes falavam pra mim pô eu faço mensal eu falei cara esquece essas ações são agora semanais se não forem a cada três a quatro dias porque pode dar um insight de uma mudança pode fazer um negócio assim faz esse trabalho rápido hoje dá pra você fazer esse trabalho rápido não é uma coisa que dá pra você antes você podia programar um mês hoje não dá pra você programar um mês você programa a semana e daí vai sentindo o cheiro de como tá essa semana opa vamos fazer um negócio pra bombar o final da semana pra respirar então muito no pós-venda eu vejo isso e vejo muito erros de gestão e o marketing não dando tanta atenção pra isso eu vejo muito isso dão atenção pra vendas e esquecem o pós-vendas muitas vezes e na linha prêmio você sente um pouco diferença de linha prêmio para os mais populares se é que a gente pode chamar popular hoje no Brasil 80 mil no HB20 agora abaixou mas você sente muita diferença ou não no pós-vendas o pós-venda de marca prêmio tem uma diferença de relacionamento a régua de relacionamento é diferente né a régua ela se torna a mesma mas o contato e você trazer esse cliente de carro prêmio ele passa por um outro processo você não consegue falar com o dono do carro então você não consegue ser direto com o dono com o motorista você vai falar com alguém é um influenciador pra chegar no decisor quase isso então assim são trabalhos diferentes são abordagens diferentes são métodos diferentes a régua é a mesma não muda porque o carro é igual mas a abordagem pra carro prêmio eu tenho concessionárias hoje minhas que eles tem o atendimento móvel em média tá fazendo já 4 a 5 carros por dia que vai até o cliente que vai até a casa do cliente precisa ter todo um LGPD se o condomínio aceita se pode fazer barulho na garagem mas o cliente não liga e fala traz o caminhão aqui da prancha e leva mas tem alguns que hoje a gente montou nesse processo falando com eles no dia de rodízio do cara eu vou na sua casa e é coisa simples troca de óleo uma pastilha nada que vá precisar de um aparato mas já tem carros pra fazer isso então você começa a fazer um atendimento prêmio diferenciado com uma abertura de um outro box sem ter box então você muda o mercado muda o processo processo de contato sempre falo isso o contato é diferente você não pode botar uma pessoa falando errado ou acelerado ou falar coisa que o cara não ouve do outro lado ou mandar um ligar no discador cara você não vai ligar pro cara do discador prêmio porque você vai quebrar a cara esse é dedão por isso que o espelhamento tem que ter hoje em dia tem que ter o espelhamento você não pode muitos fazem eu sempre falo isso o agendamento você tem hoje os agendamentos por bot beleza eles ajudam mas o finalizador muitos hoje é contato olha só você vai ter o agendamento eu tenho clientes hoje que pô tô com quase 40% eletrônico mas os 60% é no gogó e o cara tá investindo tá fazendo você tá vendo que tá indo mas assim de novo vai se virar um costume um hábito um hábito só que o brasileiro ainda ele é ele é olho no olho por isso que eu falo muitas vezes da inteligência artificial eu posso te dar tudo mas falta o falta o o pegar o lance a abertura de você fazer uma venda como você acabou de falar que foi muito bem falado foi é isso esse detalhe de você falar cara tua mulher tem carro seu pai tem carro é o aproveitamento de oportunidades uma outra coisa que eu vejo hoje no mercado muito no mercado de pós-venda que o pessoal tá começando a pegar o que eu tô falando é com as pessoas idosas né a pessoa idosa tem um cuidado diferente do carro e você tem que dar um trabalho um trabalho diferente pra esse o atendimento é diferente diferente desde o agendamento como pro pro serviço em si e você e esses são fidelizados e eu vou mais além eu acho que atender a nova geração também é diferente sim a nova geração a velha geração a nova geração hoje é o atendimento personalizado pros dois ali a nova geração ela tem uma coisa que beneficia porque ele é mais no papum então já chegou pôs o carro no elevador ou a pessoa mais velha mais idosa por que precisa trocar pastilha isso por que que eu preciso pôr o filtro de óleo então acho que isso tem é um costume antigo que se acompanha mas que você pegou confiança o cara não te larga mais esquece ô Wilson ouvia-se antigamente aquela frase atenda o cliente como você gostaria de ser atendido isso não funciona mais isso não tem mais hoje você tem que atender o cliente como ele quer ser atendido e eu falo por mim a gente é extremamente dominante agressivo objetivo papum quando eu pegava no início da empresa clientes por exemplo mais analíticos mais leis eu tinha dificuldade eu ficava nervoso e eu comecei a perceber eu falava assim pô Daniel você lembra disso a gente já conversou Daniel esse cara não dá eu não quero vender pra ele não aguento só que quem perde sou eu e o meu papel é personalizar é entender talvez seja até o ponto de outra pessoa pra atender esse cliente mas eu preciso personalizar a minha abordagem de acordo com o estilo comportamental a idade enfim eu preciso fazer esse ajuste você tem que fazer aí vai a dica diga que o Gabriel o Gabriel Rafael Gabriel é o genro um abraço ao genro o Rafael falou isso é super importante não é mais você fazer como você quer é fazer o que o cliente espera que você quer que ele queira e esse é um grande diferencial de você ver como eu vou atender esse cara qual a expectativa dele é então por exemplo vou dar um exemplo claro que acontece comigo eu sou muito alto cara muitas vezes eu sei que eu chego a pessoa olha pra mim assim espantada e eu brinco eu já chego brincando ó eu não mordo não tá então é aquilo que você chegar é impactar a pessoa e aí você quebra o gelo você tem muito disso de quebrar esse gelo de falar com a pessoa você e de novo a argumentação voltamos ao processo inicial a argumentação e saber perguntar né antigamente saber perguntar o bom vendedor o bom postor técnico era o cara que falava falastrão hoje é o cara que sabe perguntar e aí eu quero deixar uma dica sem ser invasivo sem ser invasivo eu acho que eu quero deixar uma dica pra nossa audiência que eu acho que a gente tem que se tornar um excelente perguntador sim então eu acho que quem fala primeiro perde quem pergunta melhor ganha e quem conta melhor a história vence e quem questiona mais tem mais informação pra tomar decisão ou seja não tem medo de perguntar não tem medo de perguntar uma abobrinha só nasce porque ela era uma abobrinha senão não nascia sai a semente ali os carros estão cada vez com mais tecnologia a gente sabe que existe até uma questão no pós-venda queria que vocês dois comentassem isso de você fazer alguns ajustes eletronicamente remoto você consegue você tem a conexão de internet então se for algo de módulo de configuração você consegue fazer remoto é uma tendência muito forte queria que você falasse sobre isso e eu queria também eu sei que você tem vários diferenciais dentro do MapSys pro pós-vendas em vendas também mas eu queria que você falasse quanto tempo você acha que vai demorar está funcionando essa questão de fazer um pouco conseguir fazer algum reparo remoto através da internet quando é algo eletrônico e também queria que você falasse alguns diferenciais que o MapSys tem que eu sei que são muitos mas pega três só pra complementar uma das coisas que eu sei também é linha pesada você também trabalha com funcionários caminhões de ônibus e agrícola também legal fala isso também um pouquinho do MapSys faz o seu merche aí eu acho assim essa parte eletrônica que você vai falar do conceito do carro à distância vai acontecer mas não de imediato está longe para você ter uma tem alguns pontos que já é possível ser feito já existe alguns reparos pelo que eu sei pelo que eu acompanho existe alguns APPs que você consegue fazer integração através do bluetooth do carro e aí conectado com a montadora com a venda eles te avisam que tem um não, não, não você tem a anomalia que o módulo já fala mas o que eu estou falando é você consertar a distância isso então o consertar a distância seria o que? uma conexão por app ou por um outro processo que o vai, vou dar um exemplo estou indo na estrada estou lá indo para Santos o carro deu um problema acendeu uma luz lá e parou eu consigo através de um app hoje eu já vi alguns processos diagnóstico pelo menos não só diagnóstico como eu consigo falar com uma central que vai falar olha deixa eu conectar aí que eu vou mexer no módulo olha que legal entendeu então coisas que são eletrônicas você vai conseguir não de imediato isso são muitos testes que estão fazendo mas para isso você precisa do que? conexão boa não ter interrupção tem N fatores que ainda vão impedir isso depende de antenas a gente sofre primeiro são valores que são valores ainda são caros os carros mas é uma coisa que você vai ter para fazer então isso vai acontecer não agora vai ter que ter telefone é a mesma coisa se falar do carro elétrico se for fazer uma viagem na estrada não tem ainda onde colocar um carregador rápido então vai acontecer você vai ter como vou dizer você vai ter um 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 pós-venda 24 horas vai existir eu acredito e aí você muda o conceito do técnico em vez de ser um técnico com mão na graxa vai ser um técnico com mão no teclado legal hein olha só você vai ter isso hoje você já tem muito isso o cara conecta o cabo e vê opa está o problema aqui ele vai lá e arruma mas você vai ter os dois técnicos né o que está mais com a mão ali no motor e o que está mais no teclado vendo parte de módulo parte de sistema né então eu vejo isso mais pra frente dá pra falar quando não dá ainda não dá porque nem fora está tão bem isso aqui né falando um pouco do MAPSIS o que a gente falou eu acho que o grande diferencial mesmo do MAPSIS além de ser ter assertividade né e eu eu falo eu e a equipe acompanhando o que está acontecendo no mercado o estudo contínuo de ver onde eu posso melhorar assertividade melhorar processo é a gente acompanhar o mercado junto com a central junto com dando dicas dando melhores opções o que está acontecendo o que faz onde vai onde não vai porque o cara com o MAPSIS acaba ganhando uma consultoria não tem como não tem como é que eu entendo que o CRM tem que ser assim então muitas vezes falam você tem que estar tão grande não cara eu estou do tamanho que eu vou poder atender eu quero manter qualidade eu vou brigar por qualidade né e eu falo aqui do exemplo do meu pai que ele tinha uma lanchonete toda noite no sábado porque sábado ele ficava até 6 7 horas da manhã porque ele fechava lavava ele chegava em casa e pegava uma bola de carne e dava pro meu cachorro lógico que meu cachorro amava meu pai mas eu falo pai por que o senhor deu um hambúrguer pro cachorro ele fala assim porque se eu deixar na lanchonete essa carne no outro dia vai ter outro gosto então eu tenho todo dia fazer uma carne pro meu cliente comer sempre a qualidade ter sempre qualidade de sanduíche e isso eu acho que eu trago comigo como chamavam o teu guardão Mário e a lanchonete era Mário's Hambúrguer lá em Santana então assim eu guardo isso como um exemplo como eu tenho N exemplos de tios de primos de amigos de parceiros que eu olho com admiração porque eu estou aprendendo então tanto o lado bom como também pessoas que eu tive com o lado ruim que também me ensinaram então sempre mesmo que eu tenha me lascado em algumas coisas eu aprendi aprendi como não fazer eu falo que não existem derrotas só existem vitórias ou aprendizados se você tiver esse mindset você que está assistindo a gente quando você tiver um BO um problema em vez de você ficar bravo batendo na mesa falar vou me benzer tem um aprendizado o mais importante não é o fato é como você vai lidar e o que você vai aprender cara o problema você pode fazer ele ser uma pedra ou ser uma montanha você que vai dar o tamanho dele e dentro disso eu vejo muito assim no esporte eu faço tiro com ar com arco arco e flecha um abraço para a federação paulista de arco e flecha para o pessoal do arco e flecha bandeirantes que eu represento e eu sei que você leva a sério eu não consigo entrar sem competir e ali eu acho que uma coisa que é importante nisso por isso que eu estou falando desse processo é o que não é que eu que eu perdi eu não gosto da palavra perder eu sempre falo que eu deixei ele ganhar só que na vida eu tenho muito mais deixar de ganhar do que vitória e isso a gente tem que levar só que se eu não insistir oito anos eu não vou ter um cliente no modo de dizer persistência resiliência você está trabalhando e você sendo honesto com você mesmo muitas vezes eu vejo um vendedor cancela aí é mais um lead é mais um lead então é dez mil lead pronto acha que está enganando o gerente a consultora está enganando ele mesmo está enganando ele mesmo eu falo que os seus chefes são seus sonhos quando eu ficava na aba motores um abraço para o Alam até as oito e meia da noite o pessoal me tirava de maluco você não vai embora o gerente falava o Alam você não vai embora eu falava chefe você está me atrapalhando eu nunca fiz para o gerente nem para o dono é para mim é a minha casa na praia são as minhas viagens é o futuro da minha família e eu falava lá na aba até me arrepia você lembra disso eu vou morar na praia eu vou ter uma casa na praia eu falava eu falava assim para o meu gerente eu falava chefe você quer que eu bata o cartão eu vou ligar o carro eu ia lá para o Cancã eu ia no estacionamento ali na aba ali atrás e eu ficava ligando de lá porque eu nunca fiz então a gente tem que parar de querer quando eu estou pedalando um cliente no CRM embarrigando para frente você não está enganando o gerente você está enganando sabe quem o teu filho a tua esposa tua mãe os teus sonhos aquelas feras que você ia tirar você não vai mais porque isso é cultural no Brasil em vez do cara falar olha hoje eu me enrolei e eu vou deixar cinco clientes atrasados aqui amanhã eu vou fazer bem feito o cara pedala para um mês e dá aquela risadinha agora imagina eu quero vir agora vir esse pessoal do Mepsis da Prospect para o meu gerente vir me cobrar eles vão tomar na cabeça e aí eu falo que não dá para mentir para mentiroso porque como a gente é da rua que a gente fala é da barriga no balcão é isso aí eu falo meu irmão vamos lá fala que você não fez está aqui você está se enganando então isso é e assim eu sei que você atua não só em diversas montadoras e você atua fora do Brasil eu queria que você falasse aí para a nossa audiência um pouquinho da proporção porque são 17 anos você tem um resultado fantástico com o teu sistema você está fora do Brasil você é referência tanto na parte de CRM como na parte de BI inteligência artificial hoje não só no Brasil e queria que você falasse um pouquinho para a galera que está vendo a gente porque o pessoal acha que é fácil você falou teve o úlcera sei lá duas vezes você ralou para chegar e fala um pouquinho o que você acha que foi uma característica algo que você teve de diferencial para chegar e fala também os países que você está fala aí um pouquinho nas redes sociais o MEPCIS a gente está fazendo o trabalho no Uruguai na Espanha estamos entrando no Canadá e vem no México então é um processo que a gente está trabalhando não é uma coisa do dia para a noite e tudo isso foi por indicação ó, pô, lá conheço um cara que foi para lá que está falando lá que falou de você a que está precisando foi lá então a gente trabalha nesse processo mesmo na Espanha foi um cara que saiu daqui do Brasil e foi morar lá aí ele foi trabalhar e eu preciso de um cara aqui então eu preciso do seu sistema eu preciso de um negócio assim aqui que é um diferenciado estamos em três vamos chegar em cinco se Deus quiser parabéns e a gente trabalha nesse processo de novo é processo o que eu faço aqui eu faço lá mesma coisa adapta a questão de região você se adapta são processos diferentes coisas diferentes mas cada um é um cada um é um jeito de se trabalhar e todos você está trabalhando na linha leve na linha leve na linha leve só o Brasil que trabalha linha leve e pesado sim e são diferentes são públicos diferentes são processos diferentes então quando você fala de tudo isso de novo é que a gente falou de grandes de grandes DMS da vida a gente fala que no Brasil tem que tropicalizar no Uruguai eu tenho que ajustar no processo deles na Espanha cada um tem que ser ajustado é diferente é outra cultura é outro processo é outro costume então a gente tem que adaptar o brasileiro tem esse jeito de se adaptar então a gente consegue fazer esse trabalho e uma coisa que tenha bons profissionais você quer ter longevidade quer ter põe o cara que tem a dor de dono que você tem então aqui eu tenho que agradecer botando aqui a dica aqui eu tenho que agradecer o Eduardo Tiago o esqueci o nome agora que eu tenho um apelido se eu falo apelido fica feio então eu tenho que agradecer a equipe lá toda porque fazem a diferença fazem a diferença você acha que ter uma equipe uma boa equipe uma equipe fiel é um diferencial que você tem hoje para estar no tamanho que você está com o resultado que você tem ter essa equipe eu acho assim o principal da equipe é o seguinte eles sabem o que é o corpo do MAPSIS eles sabem porque foi criado eles criaram junto você fala isso eu falo isso a gente não faz nada sozinho não adianta ah vou colocar prospect pro e vai vender 100 mil carros não vou botar o MAPSIS e vou ter 500 carros não tem varinha mágica não você só rima você só vai para a FEMES todo mundo remar junto eu preciso pôr o sistema você precisa fazer a ligação você precisa mandar um whatsapp você precisa fazer oferta você precisa cada um tem que fazer uma parte ninguém vai fazer sozinho e uma coisa tira da cabeça que o sistema vai fazer tudo por favor pessoal estou deixando a dica aqui você tem seu telefone quantos apps você tem para fazer um monte de coisa não é um só que faz tudo você tem no teu telefone um você faz ligação um você faz whatsapp um você faz sms é isso são especialistas nisso você precisa de especialistas em cada coisa que você tem tem que utilizar essa ferramenta tem que utilizar e o CRM não é um castigo é uma ferramenta de vendas é uma ferramenta de vendas mas acham que é castigo antes de implantarem o CRM lá na aba moda eu usava uma planilha Excel quando entrou o NBS na época eu continuei usando a planilha começando a falar que eu era maluco eu falei eu não sei se tem mais se vai subir meus clientes porque eu encarava a minha carteira como meu bem mais precioso era dali que eu tirava minhas vendas meu negócio é cara muito rico assim você acha que estudar muito que eu sei que você é um cara que estuda muito você é um estudioso você acha que trabalhar muito pra quem quer ter um resultado aqui acima da média quem quer ter alta performance você acha que estudar acima da média e trabalhar acima da média é um caminho pra quem quer ter um bom resultado tem que trabalhar muito tem que estudar muito pra conseguir ter um resultado melhor você acha que isso é uma dica bacana Eu acho que é uma dica bacana, mas a melhor dica Eu vou falar, não melhor, eu vou falar a minha dica Trabalha no que você gosta Não tem Se você estudar mais, se você faz O que você gosta, então não tem horário pra você fazer Se você tá trabalhando no que você gosta Não tem horário pra você fazer Se você tá estudando o que você gosta Não tem tempo que vai te parar Então eu acho assim Não tem almoço de graça Você tem que trabalhar muito, você tem que fazer muito Hoje, nós que estamos no pós-venda A gente viu o pessoal do pós-venda Tem que trabalhar o triplo pra trazer o mesmo que tava Em 2019, no exemplo Ou 2022 Tá um espelho meio em 2022 Hoje o pós-venda Só que tem que trabalhar três vezes mais E aí, assim, você falou certo Estudava, mas cara Eu trabalho no que eu gosto, a gente poderia ficar aqui hoje Até cinco horas da manhã falando E feliz, na boa A minha esposa falou ontem Você ficou uma hora com esse cara aqui, esse cara A gente tava se divertindo Tá se divertindo É um pili-pong Eu tava aprendendo Tava tocando experiência Sim, dos dois lados Pô, que legal, né? Então estudar bastante Trabalhar bastante E trabalhar com o que gosta, né? Com o que gosta E quem quer conhecer o MapSys? Quem quer conhecer a tua inteligência artificial? Coloca aqui as redes sociais O site Tem o nosso site, né? O www.mapsis.com.br E o novo logo O novo nome é o MapSys XS M-A-P XS.com.br Legal E o MapSys M-A-P-I-A Do Instagram Tem perfil no Instagram também? Não, tem pouco Não, também Tá, o site É site É site É site Você sabe muito bem Eu não vou ficar aqui rasgando o site A gente é muito parecido Você sabe disso Ficaria aqui até meia-noite Quero agradecer a tua participação Muito rico Como sempre Obrigado a vocês Eu que agradeço Agradeço a nossa audiência Os amigos aí Que estão prestigiando a gente no YouTube Se você gostou desse conteúdo Não deixa de se inscrever no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Compartilha esse vídeo Com mais pessoas Pega lá O botãozinho compartilhar Manda para 10 Para 15 pessoas Que possa ajudar Todo mundo do Pós-Venda Se inscreve lá Porque a galera acha Que a gente está ganhando Um caminhão de dinheiro aqui Não, agora o Thiago Viraram youtubers Olha lá Agora está famoso aí Só que a galera não sabe Que eu pego 4 horas de estrada Para vir para cá Toda semana Eu moro em Batuba 4 horas para voltar São 8 horas dentro do carro Eu pago o estúdio A gente tem alguns patrocinadores Mas ainda não paga Nem metade do custo Inclusive se você quiser Ser patrocinador do Prospect Cash Entre em contato A gente está com as cotas abertas aí Então eu quero deixar claro Para a nossa audiência, Luque Que o Prospect Cash Está aqui para gerar conteúdo de valor Para ajudar as pessoas Eu fui abençoado na minha vida Eu tenho a minha empresa Eu tenho a minha família Um beijo para a Dani Para a minha esposa maravilhosa Estou há 20 anos comigo Se não fosse ela Eu não estaria onde estou Minha filha Luna Maravilhosa Cinco aninhos O Cauã Que tem um ano e três meses Fui muito abençoado E agora eu me sinto na obrigação De devolver Fazendo o trabalho social Dando aqui no podcast Podendo compartilhar Experiência Então prazer estar com você aqui Eu acho que cabe depois A gente pensar em uma próxima edição Você não é de falar não Você também E aí vou pedir assim Para dar um presente Para a nossa audiência Uma frase final Turma, dica final Fala o que você quiser Está em casa Gratidão, Luque Por estar aqui com a gente Eu acho que Primeiro assim Você falou uma coisa Que a gente conversa muito A gente é abençoado Por N fatores Mas eu acho que A gente ser abençoado Foi porque a gente Fez para o bem Fez por merecer Se esforçou Fez Família Eu acho que isso é muito importante Caráter Caráter Muito isso Ética Eu acho que esse é um processo Que a gente tem que ter E passar Para as outras pessoas Vir aqui também Também não estamos ganhando nada Estamos conversando Troca de ideia E você poder Transmitir para as pessoas Um conhecimento Se uma pessoa Já pegar isso Eu acho que Eu já estou agradecido Se ajudamos uma pessoa Com insight Já valeu Já valeu Mori 17 Então eu acho que Isso é agradecer Agradecer vocês Eu me agradeço O Rafael A gente é muito amigo É amigo mesmo De trocar ideia De ligar E aí o que você acha Como está isso Como está aquilo E não olhar Para as pessoas Como cifrão Eu acho que essa É a maior dica hoje Não olhe para as pessoas Como cifrão O resultado Do seu trabalho É o que você vai ter Então se você acha Que você está trabalhando muito Você está fazendo muito E não está dando resultado Procura um outro caminho Vai ser feliz Em alguma outra coisa As pessoas muitas vezes Querem bater Bater, bater E não ensinar Ficar lá infeliz Falando mal Insatimento Cara Se não está legal nisso Vai para outra Eu saí O Rafael sabe Eu saí de uma vice-presidência E fui montar o negócio Que eu No risco No risco Entendeu Tinha um bom salário Lá Tinha um belo salário Tinha um belo salário Eu fui ganhar 15% do salário que eu tinha Mas acreditou Acreditei Chegando onde chegou E quando eu olho para trás Vejo muitos concorrentes Que tinham Que não tem mais Que faziam coisas Que eu não faço Só lembrando aqui Que eu saí das montadoras Para trabalhar com o Rafael Ah então Está vendo Então é isso Mas antes Só queria mandar um beijo Aí também Para minha esposa Solange A gente fez 30 anos De casado Abraço Para a esposa Para minha filha Júlia e o Genro Que fizeram um ano de casado Então aí Esse é uma outra bênção Para minha mãe Odete Que está se recuperando Um beijo para minha mãe Para minha sogra Dona Antônia 96 anos Aí também é um exemplo Olha que legal Eu sempre falo Que ela foi um exemplo Se eu não me engano Com 90 anos Ou 80 e pouco Ela queria montar um negócio Então assim Você vê Não tem idade para começar Que legalidade Então isso é um exemplo E você fez no papel Só para matar Você pôs no papel Algumas perguntas Que eu estava falando O que você faria de legado Você deixaria de legado É ver o que você falou Cara eu tenho uma ideia Ainda de fazer um livro Um livro Mas um livro De experiências Com a minha visão Do que eu Como do exemplo Que eu dei do meu pai Que ele pegava o hambúrguer E dava para o cachorro Porque no outro dia Ele fazia um sanduíche novo Para dar qualidade Então pegar esses exemplos De pais De sogro De mãe De irmãos De tios Tias De amigos Juntar essas experiências Colocando isso na minha memória Colocando no livro Para que as pessoas entendam Entendam exatamente essa visão E sempre que você olhar O cara aprecia Admira A gente hoje É muito rápido as coisas É muito Pare e admira 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 Respira Vou só complementar E saber sentar na cadeirinha de aluno A gente vê muita gente Que chega num patamar E fala Ah cara eu não preciso Você atende Outros países Fala assim Ah quem sou eu Ficar ouvindo o Rafael Falar 40 minutos Olha que eu já estou A gente está sempre aprendendo Humildade Humildade Agradecer a humildade Exatamente Existe hierarquia do conhecimento Existe Se eu for falar Sobre pós-vendas Aqui com vocês dois Eu vou sentar na cadeirinha de aluno E vou aprender Não tem problema Se a gente for falar Sobre prospecção Follow up Agendamento Eu vou aprender Eu vou aprender Como várias vezes Eu falo Pô Por que você falou legal A gente troca Muitas experiências E a pessoa chega Num patamar Principalmente empresários Diretores Que o cara fala Eu não preciso Mas você sabe Uma coisa interessante Só para a gente fechar Eu sou professor Há muitos anos Fui professor Da escola SFS Computadores Olha Conheço Conheço Muitos anos Depois fui militar Depois trabalhei Muito tempo Em montadoras E quando eu cheguei Para trabalhar Na Prospect Pro Em 2019 Rafa não tinha pós-vendas Sim eu lembro Eu falei Rafa Vou montar o pós-vendas Para você Em processo Mas eu estava estressado Olha só Que dica Eu estava estressado De montador Eu estava Acabado já E ele falou Vai dar certo Eu falei Mas eu não tenho paciência Com o cliente Olha só Ele não Você vai virar o jogo Você vai virar o mindset E vamos conseguir Eu aprendi muito Com esse cara aqui Mas muito mesmo E hoje O pós-vendas Da Prospect Pro É um pós-vendas De sucesso No Brasil E na América Latina Sim E vai crescer mais É uma coisa fantástica Rafa Obrigado Aqui para todo mundo Porque esse aqui Eu aprendi demais Obrigado Obrigado a vocês Gratidão Obrigado a todo mundo Gratidão a todos E boas vendas Obrigado pelas palavras Eu aprendi muito E aprendo todo dia Isso é bom A gratidão Humildade E uma coisa que eu falo muito Que eu faço Eu tento fazer muito E passar para as pessoas fazerem Reconhecimento Isso A plaquinha que o Ricardo falou É uma placa de reconhecimento Pelo bom uso do sistema Olha que legal Meritocracia Eu falo muito isso Há anos isso Não E eu que agradeço É uma troca Eu também aprendi muito com você Sou muito grato Se eu pudesse modelar hoje Ficar para o RH E falar assim Eu quero contratar um perfil Eu ia falar assim Faz um escaneio Teatro Porque esse cara É especial Esse cara tem amor Pelo que faz Ele paga chocolate do bolso Para todos os alunos Se eu tento reembolsar Ele fica ofendido Ele fala Eu não quero nada Em nenhum momento Então assim Eu sou muito grato Por ter você Obrigado E assim Agradeço mais uma vez Nossa audiência Se esse conteúdo Fez sentido para você Compartilha com mais pessoas Só nós precisamos dar um abraço Para uma pessoa em comum Mandar um beijo para a Rosana Nossa Rosana Moneiro Legal Eu mandei o link para ela Rô Olha Um beijo Obrigado Gratidão Também uma das minhas professoras Também Trabalha com a gente Quando eu fui promovido Lá na aba Rosana e o Wilson Me ajudaram Muito Não podia esquecer Nossa E ainda bem Você lembrou Um beijo E é isso aí galera Essa foi mais uma edição Do Prospectcast Espero que você tenha gostado E até a próxima edição Obrigado pessoal Valeu Obrigado pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau